Governo adia até o dia 30 de novembro o prazo para o pagamento do primeiro boleto do e-social que reúne direitos trabalhistas de empregados domésticos e mais corte de 26 bilhões de reais no orçamento de 2016. O projeto foi enviado hoje ao Congresso Nacional e foi entregue também ao Congresso Nacional o relatório sobre as contas públicas de 2014 e ainda nesta edição. Novos embaixadores no Brasil entregaram hoje as credenciais à presidenta Dilma Rousseff em cerimônia no Palácio do Planalto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, entregou hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a defesa do governo sobre parecer do Tribunal de Contas da União que rejeitou as contas públicas de 2014. O governo se antecipou ao prazo de 45 dias dado pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e entregou nesta quarta-feira, no 28º dia do prazo, a defesa sobre os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União em relação às contas de 2014. A defesa tem cerca de 50 páginas e traz algumas informações adicionais à que foi apresentada ao TCU. Nessa reunião, um dos senadores argumentou, aquilo que foi chamado de empréstimo entre o banco e o tesouro, eu posso interpretar que é uma prestação de serviço. Então, são interpretações diferentes. Cabe agora ao relator e à comissão mista de orçamento. Eu estou me colocando totalmente à disposição, Ministério do Planejamento, a AGU, para dar os esclarecimentos que foram necessários e aí vamos aguardar o posicionamento da CMO e depois do Congresso Nacional. O governo tem a segurança de que aquilo que foi feito vinha respeitando aquilo que era as orientações e vai sustentar essa posição. Em outubro, os ministros do TCU questionaram os critérios que o governo adotou para repassar verbas aos bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O parecer foi encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem dá a palavra final. Segundo o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, do ponto de vista técnico, não há motivos para a rejeição das contas, o que não impede o governo de tomar medidas para melhorar a gestão dos recursos públicos. A própria TCU, por exemplo, uma outra ARTEC do TCU, o CERU, emitiu hoje um parecer, divulgou um parecer, em que ela contradiz parcialmente a questão da apuração de estatísticas fiscais, que é objeto da reprovação, da proposta de reprovação do parecer do tribunal de contas. Portanto, não há nem conformidade nesse ponto. Então, o que nós teremos que trazer fundamentalmente ao Congresso Nacional, à Comissão Ministro de Orçamento, é esta compreensão técnica desses conjuntos de elementos que, em última análise, não são justificadores de qualquer reprovação. Agora, evidentemente, nós sempre dizemos isso, e isso não implica que não possam ser aperfeiçoados práticas da administração e mudados. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, já encaminhou a defesa do governo para a Comissão Mista de Orçamento, que é formada por deputados e senadores. O relator do caso na comissão, senador Assir Gurgaz, tem 40 dias para apresentar um relatório preliminar. Em seguida, esse documento é analisado, votado pela comissão e encaminhado para o plenário do Congresso, que vai tomar a decisão final sobre o caso. Todo o processo no Congresso Nacional pode levar mais de 70 dias para ser concluído. Mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, acredita que o caso vai ter um desfecho ainda este ano. São 40 dias a partir de hoje, que eu acho que o relator, a minha opinião pessoal, assim do que eu conversei com ele, não irá usar. 15 dias para emendas, e aí depende se todos se sentirem contemplados com um prazo menor, poderão fazer. Mais 15 dias para ele apresentar um novo relatório e votação final. E aí encaminhamos para o Renan, que hoje ficou assegurado que votará até 17 de dezembro. A redução da pobreza e a emissão de gases do efeito estufa aqui no Brasil foram destaques de dois relatórios divulgados hoje aqui em Brasília pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é uma organização internacional composta por 34 países que promove políticas públicas para a melhoria do bem-estar social e econômico em todo o mundo. O Brasil integra o grupo das nações consideradas parceiros-chave. 25 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza na última década, de acordo com dados do Relatório Econômico do Brasil, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e divulgado nesta quarta-feira no Ministério da Fazenda, em Brasília. Segundo o documento, a desigualdade também diminuiu. A renda dos 10% mais pobres aumentou três vezes mais do que a dos 10% mais ricos. Outro ponto positivo apontado pela OCDE foi o aumento da expectativa de vida, que avançou 15 anos entre 1970 e 2013. O relatório traz uma série de recomendações para manter as conquistas e avançar. Entre elas, retomar o crescimento da economia, diminuir a inflação e aumentar a produtividade. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que participou do evento, disse que as medidas do ajuste fiscal irão contribuir com a retomada da economia. São com ações concretas, não com conceitos, mas com coisas que são votadas, que se fazem as reformas. E é aí que eu acho que a gente tem que concentrar todo o nosso esforço para conseguir realizar essas mudanças. Tanto a questão da DRU, a questão da reforma do ICMS, a gente avançar na questão das aposentadorias, e em diversos outros setores em que a gente tenha uma resposta efetiva para o desafio do crescimento. O CDE também apresentou um relatório de avaliação de desempenho ambiental do Brasil. O documento ressalta que, com a queda do desmatamento, o país reduziu a emissão de gases do efeito estufa em 40% desde o ano 2000. Essa integração de políticas públicas é particularmente destacada na área de energia, na área da agricultura, chamando a atenção à inovação do Cadastro Ambiental Rural e do Código Forestal, o que na realidade o Código Forestal puderá possibilitar de conciliar proteção ambiental e produção sustentável de alimentos, de tal maneira que o Brasil continue a sua trajetória e a ambição como sinalizado pelas Nações Unidas e ser o maior produtor de alimentos já em 2024, e conciliando com o desafio do Brasil, que conseguiu erradicar a fome, também reconhecido pela FAF. O Ministério do Planejamento encaminhou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional a proposta de redução de R$ 26 bilhões em despesas para o orçamento do ano que vem. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Bom, Carandina, uma boa noite para você. Como vai ser essa redução de despesas? Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Bem, de acordo com o governo, essa redução de R$ 26 bilhões é necessária para eliminar o déficit do projeto que foi apresentado ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto. A redução de despesas já havia sido anunciada em setembro e previa, por exemplo, uma redução de R$ 3,8 bilhões em projetos relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Essa redução do PAC vai ser menor agora com a realocação de R$ 1 bilhão e 100 milhões de recursos da reserva de contingência. Com isso, a redução em projetos do PAC vai ser de R$ 2,7 bilhões. Isso não atinge o programa Minha Casa Minha Vida. A proposta de redução de despesas também inclui outras medidas, como o adiamento do reajuste salarial dos servidores e a suspensão de concursos públicos. E hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a prorrogação até 2023 da DRU, a desvinculação de receitas da União, um mecanismo que dá mais flexibilidade ao governo para utilizar recursos do orçamento em áreas que considere mais prioritárias. Essa proposta precisa ser agora analisada em uma comissão especial. Aline. Ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Novos embaixadores entregaram hoje as credenciais à presidenta Dilma Rousseff em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. A partir desse ato, os diplomatas assumem oficialmente a função de representar o país de origem em audiências, solenidades oficiais e negociações perante o governo brasileiro. Participaram da cerimônia novos embaixadores de 21 países de todos os continentes. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre o Brasil e alguns desses países, como a Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, França e Canadá, soma aproximadamente 21 bilhões de dólares. Para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ano que vem, no Rio de Janeiro, a aposta é na capacitação integrada na área de segurança. Com um investimento de 15 milhões de reais no Ministério da Justiça, mais de 30 mil vagas foram ofertadas para vários setores. É para valorizar a troca de experiências. Participaram diversas instituições que atuam na segurança pública do Rio de Janeiro, como Polícia Militar, Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Federal. O seminário discute a capacitação de profissionais de segurança para atuar em grandes eventos, que segue algumas premissas. Dentre elas, a capacitação sempre ser feita de maneira integrada, ou seja, todas as instituições que têm aquela atuação participem desse processo. Segundo, que essa capacitação seja proveitosa também, não só para o profissional pessoalmente, mas também para o cotidiano da segurança pública de grandes eventos. A ideia é que as forças de segurança troquem experiências de capacitações que desenvolvem com seus efetivos para preparar para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça está investindo 15 milhões de reais em mais de 30 mil vagas de qualificação para profissionais de todos os setores. Do total, cerca de 15 mil vagas serão disponibilizadas em plataformas de ensino à distância. Cerca de 1.700 vagas são em cursos de idiomas, por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. Até agora, já foram utilizadas 6.300 vagas presenciais de 140 edições de cursos. As ações de capacitação são as mais variadas possíveis. Nós capacitaremos em idiomas, em libras, controle de distúrbio civil, atendimento ao turista, procedimentos aeroportuários, retomada de aeronaves, preparação antiterrorismo, ações de inteligência, capacitação na área de inteligência. Ou seja, nós procuramos mapear todas as ações que o profissional de segurança pública terá de adotar durante os jogos para que ele receba uma prévia preparação. Então, eu diria que praticamente todos os eixos de ação que nós atuaremos, teremos profissionais preparados e capacitados. Os cursos incluem a capacitação para operar novas tecnologias de segurança, como os balões de monitoramento por vídeo em tempo real, adquiridos pelo Ministério da Justiça e entregues à Polícia Militar do Rio de Janeiro e à Guarda Municipal para a utilização no dia a dia já antes dos jogos. A primeira turma de 20 oficiais da PM já concluiu o curso. E o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, anunciou hoje que foi aprovado o pedido do Comitê Olímpico Internacional para que o Aeroporto Santos Dumont funcione em horário especial durante as Olimpíadas de 2016. Foi uma decisão nossa em relação ao pedido do Comitê Olímpico, que era a suspensão de voos no aeroporto Santos Dumont durante um período de 4 horas e meia, durante 10 dias, para poder garantir a filmagem e o exercício todo das Olimpíadas. O ministro Padilha está trabalhando com as companhias aéreas. É óbvio que é sempre um transtorno, mas que todos reconhecem que é meritório em função do que a Olimpíada vai trazer. A lei que cria o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável foi publicada hoje. A meta é mobilizar governos federal, estadual e municipal e também sociedade civil em torno da melhoria da qualidade de alimentação dos brasileiros. Estão previstas campanhas de esclarecimento da população, ações em ambientes escolares e com empresas alimentícias. O pacto também propõe incentivos à produção de alimentos orgânicos, agroecológicos e da agricultura familiar para assegurar a oferta regional desses produtos. Para incentivar consumidores a resolverem conflitos com empresas fora dos tribunais, foi assinado em São Paulo um pacto entre governo federal, estadual e também empresários. A ideia é fortalecer os PROCONs e oferecer alternativas para a resolução dos problemas por meio de mediadores. Todo mês o mesmo problema. A fatura do cartão de crédito da Sueli vinha com uma compra desconhecida. Ligou para a empresa, tentou solução, mas a esperança agora é resolver o caso no PROCON. Foi cobrada na minha fatura uma aplicação que eu não conheço e foram vários meses, foram praticamente quase um ano de cobrança. E a Maria teve problema com os óculos. Está usando o antigo porque não houve jeito de a ótica acertar o grau das lentes novas. Desde fevereiro, aí eu uso, me adapto, me adapto entre aspas com a lente, aí não fica bom, volta, pega outra e agora não estou usando mais. Eu quero dinheiro de volta para resolver. Eu tenho esperança que o PROCON seja mais rápido, porque no meu caso, desde quase um ano atrás, eu era para estar usando normal. Para ter mais opções na hora de resolver problemas com empresas, foi criado o pacto pela solução de conflitos de consumo. A ideia é fortalecer os PROCONs e também oferecer alternativas, evitando que esse tipo de caso chegue à justiça. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Defensoria Pública e Prefeituras do Estado assinaram o pacto. Quinze grandes empresas também assinaram o acordo, simbolizado com um abraço coletivo ao final da cerimônia. O site consumidor.gov.br é uma das principais ferramentas desse pacto. Permite a comunicação direta entre consumidores e fornecedores. O consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014. Conta com mais de 178 mil atendimentos finalizados e 282 empresas participantes. O índice médio de solução é de 80%. A nota média de satisfação é 3,1% e o tempo médio para a resposta é de 7 dias. Esta representante de um grande banco privado do país diz que todo mundo sai ganhando. Essa plataforma digital, ela veio ao encontro dessa necessidade do cliente de se tornar cada dia mais digital, de facilitar o acesso desse consumidor à solução dos seus problemas com o banco e agora com outras empresas também que são signatárias. O que o consumidor.gov é, é uma alternativa para o consumidor. É um canal na internet que ele pode acessar de casa, do trabalho, do lazer, colocando ali a reclamação dele e do outro lado a empresa tem um compromisso de responder. Sobre a média de satisfação dos usuários do portal consumidor.gov, que é de 3,1, vale destacar que a nota máxima é 5. A construção dos pontos de parada e descanso para os caminhoneiros já tem regras definidas. Uma delas é não fornecer ou nem mesmo permitir o consumo de bebida alcoólica no local. E atenção para os empresários que quiserem ter os seus estabelecimentos reconhecidos como ponto de parada e descanso. O formulário de inscrição já está disponível no site do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E o governo federal prorroga até o dia 30 de novembro o prazo para o pagamento do primeiro boleto do E-Social. A Receita Federal vem acompanhando a evolução do sistema e a decisão de dar mais tempo aos empregadores. Foi tomada nesta tarde. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, será prorrogado para o próximo dia 30 o prazo para o contribuinte fazer impressão do boleto do E-Social. O prazo venceria na próxima sexta-feira. O sistema foi criado este ano e unifica os tributos e contribuições para os empregados domésticos, como o INSS e FGTS, e assegura o pagamento dos direitos trabalhistas. A página do E-Social tem apresentado instabilidade impedindo a impressão do boleto. A Receita Federal acionou o CEP, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, pedindo uma análise técnica e definiu pelo adiamento. Uma portaria, prorrogando o prazo, deve ser publicada amanhã, nesta quinta-feira. Mais de dois milhões de pessoas já foram cadastradas. Aline. Ok, Carolina Becker, com informações ao vivo sobre o E-Social. Muito obrigada, Carolina. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre o E-Social. Outros detalhes sobre o E-Social.